Cara, você, o teu blindado, né? Você é conhecido pela tua mente blindada, tu é sinistro, vai pra dentro e tal. Você, além de tudo, você tava sem perder, desde 2016, sete vitórias consecutivas. Aí, no ano de 2022, você sofreu duas derrotas. Uma, numa guerra com o Pouatã, que é daquelas lutas, né? Como, por exemplo, o Durinho e Chimaéve, onde os dois saem mais fortes. Não dá pra ver quem perdeu, né? Que foi uma surpresa contra o Misha, né? Que foi, imagino que tem até te abalado mais até a derrota pro Misha do que a própria derrota pro Pouatã, que tu saiu gigante ali, entregou um lutão e fez tudo que você disse que tinha que fazer, né? Mas como é que isso afeta, essas duas derrotas consecutivas afetam a tua mente blindada aí na sequência de treinamentos? Cara, eu sou um cara que eu não, eu não, eu não, eu queria agir, cara, como muitos caras agem quando perdem, né? Os caras parecem que estão nem aí, né, cara? Eu realmente, eu vivo um luto quando perco, né? Eu fico muito, muito mal, cara. Eu vivo uns dias de pesadelo, né, cara? Mas teve algumas derrotas que não fiquei tão mal, né? A do Pouatã foi uma delas, né? Eu não fiquei. Pior luta da minha história, a pior derrota, as duas pioras que eu considero da minha carreira, foi no Líbano, né, que eu tava no passo da UFC, eu fiz uma performance horrível e cometi um erro. E em minha última luta eu cometi o mesmo erro, né? Eu subestimei o adversário, eu tava muito estressado, a cabeça tava muito cansada. Cinco lutas em 13 meses me desgastou muito, né? E eu ainda não sei lidar ainda com esse mundo atual das redes sociais, né? Eu ainda tô aprendendo ainda a lidar com isso ainda, né? E me abalou muito, cara, eu fiquei muito mal, cara. Eu entrei num buraco ali, cara, fiquei muito mal, assim. Uns dias, cara, pra ir deitar na cama era uma tortura, cara, assim. Porque eu sabia que deitar eu tinha que pensar, eu não ia dormir logo em seguida, né? Mas sentei com meus treinadores, meus empresários, com as pessoas que eu gosto. Fui lá na Paraíba, fui onde eu comecei minha carreira, os gastos que eu corria, tentar resgatar tudo de onde eu... Que realmente me abalou muito, assim, né? Eu cometi o pior erro que um lutador pode fazer com o seu adversário, né? A falta de respeito e de subestimá-lo. Pra mim é uma falta de respeito fazer isso com o seu adversário. E eu subestimei o mérito dele e azar o meu, né? Essa do Leibana, aí, só pra resumir, em dois segundos, eu tava com dez vitórias seguidas, quando eu tenho com esse cara. Se eu ganhasse, eu ia pro UFC. E eu perdi essa luta, né? E eu fiquei me botando na geladeira, a galera me deu as costas. E eu fiquei um ano sem lutar MMA. Lutei jiu-jitsu, campeonato de pano, lutei submixão. E voltei com tudo, né? Lutei no Catano, no qual eu tirei. Aí, emplaquei três nocautos dentro da Rússia. Fui campeão na Rússia. Fui pro UFC e emplaquei mais três nocautos, né? E agora, falando desse momento atual. Cara, eu vou dizer pra você. O meu físico não afetou. Porque eu sou um cara que eu treino, me cuido. Eu não sou um cara que tem muitas lesões. Posso ter ideia. Eu tenho 33 anos de idade. A primeira cirurgia que eu fiz na minha vida foi agora. E nem foi na luta. Só que o que desgastou demais a minha mente, cara. A minha cabeça. Eu tava muito cansado. Minha última luta, Marcelo, cara. Eu tive uma dor de barriga um dia antes da pesagem. Aí, eu bati o peso. Cara, eu nunca senti isso na minha vida, cara. Antes da luta, eu fui no banheiro umas com as cinco vezes com dor de barriga. Coisa que eu nunca sentia isso. Sabe? Nunca sentia. Cara, o meu batimento... Eu, depois da luta, eu fui até no médico, né? Fiquei muito preocupado. Fui no médico, fiz o exame de coração. Fiz alguns exames. No segundo round, cara, meu batimento, velho. Ele tava descontrolado, assim. Eu tava com ansia. Eu não escutava mais nada, assim. Sabe? Eu só queria... Eu não queria mais estar ali. O Gerardo não podia fazer nada. Parado, que ele ganhava de mim ainda. Sabe? Infelizmente, é um dia ruim de trabalho. Mas, como eu falei, eu não perdi... Eu falo, ah, eu perdi isso por causa disso. Eu fico triste, porque eu não perdi a luta. Ele não ganhou duplo no blindado, né? Ele ganhou de um cara que, quando eu lembro que eu fico... Da minha performance, cara, eu fico com raiva de mim mesmo, né? Se ele tivesse ganhado de mim, eu lutando, como eu tenho com o Poitão, com o Sanches, com o Jordan, eu ia ficar aí, não, mérito dele, né? Mas eu não lutei bem, né, cara? Não lutei bem, não fiz nada. Eu não tava bem. Acho que, se perceberam, eu tava muito mago na luta. Quem te conhece, cara? Quem te conhece ali, dava pra perceber no teu olho ali. Entendeu? Você não tava focado, né? Eu tenho um dia, Marcelo. Impressionante. Não era você, não é desculpa ter certeza que isso aí não é papo de quem tá dando desculpa aqui. Quem te acompanha sabe que ali, meu irmão, foi realmente um dia ruim de trabalho mesmo. Você falou uma coisa agora que meu tio, cara, que é leigo. Meu tio é lá da Bahia, do interior. E ele falou assim, olha, Bruno, eu conversei com ele esses dias, né? Eu liguei pra ele, 40 minutos com ele, né? Aquele cara da roça, assim, brabo. Ele, olha, Bruno, eu vou dizer uma coisa pra você aqui. Eu não entendo de luta. Eu só assisti luta por causa de você. Mas quando você entrou no octógrafo, o seu olhar tava diferente já. Quando começou a luta, com três minutos, eu nem assisti mais. Eu fui olhar pra fora. Aí meus filhos, rapaz, vai, vem assistir a luta. Ele não vou, não. Esse cara tá lutando, ele não é meu sobrinho. Ele não vai ganhar essa luta. Eu não quero ver ele perder. Aí, pra você ter ideia, um cara que é praticamente, assim, leigo de tudo, conseguiu perceber, né? E eu não tá, cara, eu falo pra você, eu fiz um tempo perfeito, só que o meu desgaste mental, minha ansiedade, crise de ansiedade, aquele negócio de querer botar o cavalo na feita carroça, né? Querer trocar, né? Querer botar carroça na feita o cavalo. Atrapalhou tudo, né? Eu não sou um cara que funciona pensando no futuro. Eu gosto de trabalhar pensando naquele momento. Eu tava pensando no top 15. Ah, esse cara aqui vai ser... Eu sei que, assim, por fora, eu, não, eu tô certo. Mas eu sei, Marcelo, que no fundo, é vergonhoso falar isso, no fundo, eu tava subestimando. Eu tava, não, esse cara não vai ganhar de mim, não. Esse cara não tem queixo de aguentar minha mão, não. Mora da história. Tomei um knockdown. Eu acho que na minha vida toda, eu tomei três, quatro knockdown, no máximo, em luta. Nunca fui nocauteado em lutas oficiais. E tomei um knockdown de um cara que é... Nem, nem... Tem algumas lutas nocaute que o chão é... Que o forte é o chão, né? E mérito, como eu falei, mérito dele. Azar o meu, mas agora, pra mim, a página virada. Já conversei com o Dida. Estamos montando outras coisas diferentes. E uma das coisas que eu quero voltar a fazer era, principalmente, a minha mente. Porque eu era um cara muito calmo no UFC. Eu perdi um pouco isso. Eu queria muito resolver na grosseria, na porradaria. E na Rússia, no Brasil. Eu era um cara muito mais calmo, né? Eu ia que nem uma árvore. Eu ia dando a marcha dada até derrubar a árvore. E no UFC, eu comecei a querer acabar logo, né? Isso é bom, mas chegou uma hora que acaba atrapalhando, né? E eu vi que agora atrapalhou e eu preciso dar umas mudadas agora. Eu tô aprendendo... Eu tô fazendo escolinha de luta de novo, né? E agora... Eu tô falando...